Dando continuidade aos nossos Sigma Experts, vamos continuar falando de equipamentos profissionais para podcast. Hoje o assunto vai ser câmeras. Que câmeras eu posso escolher para o meu podcast? Então, se você gostou do assunto e ainda não está inscrito no nosso canal, fica o convite para se inscrever, ativar notificações e rapidinho o conteúdo já está chegando. Vem comigo! Muito bem! Um podcast precisa de câmeras. E nós vamos falar sobre as alternativas de câmeras para você usar no seu podcast. Primeiro, a que eu menos recomendo, mas que também é possível de se utilizar, são as DSLRs, as câmeras fotográficas. Se forem paradas, sem precisar ficar operando, etc., até dá. Mas há muitas opções. Então, nós vamos falar das melhores. A primeira característica, porque é um desejo, um desejo do cliente, utilizar a câmera fotográfica, eventualmente, porque ele tem e, eventualmente, por ser mais barata. Primeira coisa, então, que a gente tem que pensar com relação à DSLR. É se ela tem uma saída limpa e uma saída cheia, né? Uma saída sem nenhuma informação de display e uma saída minimamente Full HD. Então, são essas duas características que, normalmente, as câmeras fotográficas de entrada, normalmente, não têm. Algumas câmeras, quando você pluga o HDMI, ela já deixa também de mostrar a imagem no LCD. Então, fica complicado de ajeitar os enquadramentos, né? Então, se ela tem esse monitor disponível, se ela tem a saída cheia e a saída limpa. Então, eu selecionei algumas, né? Algumas DSLRs que dá para usar com tranquilidade. A EOS RP, a EOS R5, a R6. Lembrando que é a post no blog da Sigma falando exatamente desse conteúdo aqui do nosso Sigma Experts. Sobre o setup de equipamentos para podcast. Você pode acompanhar aqui na descrição do vídeo. Então, vai aparecer aqui a saída do menu da R5, da R6. Ela vai te mostrar a saída HDMI mais display. Isso é importante. Você está mandando pelo HDMI e tem o display da câmera ainda para você conseguir fazer os seus enquadramentos. O que mais? Também as mais antiguinhas. A EOS 90D, a EOS M6, a Mark II, a EOS R, a 5D Mark IV, a 1DX Mark III e por aí afora. A mais simples é a SL3 que guarda essas características. Ela não apaga o monitor quando ligada em HDMI, tem uma saída limpa e uma saída cheia, uma saída Full HD. Particularmente, eu prefiro, ao invés de DSLR, eu prefiro nem que sejam aquelas camcorders Full HD de entrada. As VIXIas antigas, as Full HD, as camcorders Full HD. Porque elas são mais fáceis, elas são projetadas para trabalhar com vídeo e não com foto. E costumam ser mais fáceis de se trabalhar. Então, como sugestão, a linha VIXIa, que eu coloquei no post, a GF50, é um exemplo legal. Mas, só falando de Canon, já que as DSLRs, eu falei todas Canon, a XA11 é uma câmera fantástica, com uma saída HDMI que se presta muito bem para podcast. A Canon XA15, a Canon XA40, são muito parecidas em termos de característica e atenderão com perfeição o seu podcast. As câmeras estúdio, embora um pouco mais caras, as câmeras estúdio, especialmente os modelos novos da Blackmagic, também atendem bem a esse propósito. Lembrando que elas trabalham com as objetivas padrão MFT. Nem sempre é simples encontrar, porém, há opções interessantes de objetivas também para esse tipo de câmera. Uma outra opção muito interessante de câmeras para podcast são as PTZ. Por vários motivos. Primeiro, a PTZ, por ela poder ser programada e poder ser controlada por uma única pessoa. Por você poder, eventualmente, com duas PTZs, fazer o trabalho de três câmeras. Você pode programar o movimento para um, dois, um, dois, deixar uma aberta e a outra programada. Com duas, você faz três. Então, economiza aí. Não necessariamente vai precisar, especialmente as PTZs IP, como a C1, que por sinal eu estou usando. Você controla tudo por computador, por web browser, programa totalmente os posicionamentos. E, claro que uma mesinha controladora sempre ajuda, né? Sempre facilita a operação, especialmente se for muito mais câmeras. Agora, duas câmeras dá tranquilo para usar só um computador acessando o IP dessa câmera. Uma PTZ NDI também, como nós já falamos muito de NDI em programas anteriores, PTZs NDI, elas dispensariam o Twitter de vídeo. Dispensariam o Aten Mini. Então, você com duas ou três PTZs NDI, você mandaria isso direto para o computador, dispensaria o Twitter. Então, se torna algo interessante, né? E uma PTZ que está chegando no mercado aí da C1, que ela é uma PTZ USB. Então, é uma PTZ com qualidade e com custo bem abaixo das PTZs que tem saída HDMI, SDI, etc. Ela é saída USB, que também vai dispensar, vai dispensar, pode ir direto lá para o VMIX, para o OBS, vai dispensar o Twitter de vídeo, vai dispensar o Aten Mini. É barata, você controla por controle remoto, por exemplo, ou com um controlador. Ela não é IP, infelizmente, faltou só isso, né? Para ser excelente, mas em termos de custo, ela é só USB, manda perfeitamente essa imagem lá para o computador e dispensa aí um Twitter de vídeo. Então, você economiza muito nessa opção, tá? Em breve nós teremos disponível aí na Sigma as PTZs USB, tá? Então, em termos de câmeras, é esse o universo. Você precisa analisar se você vai usar uma DSLR, se você vai usar camcorder, se você vai usar PTZ ou se você vai usar câmeras USB. Então, tem que analisar cada caso aí, mas são essas as opções que você tem de câmeras para podcast. Nós falamos aí de câmeras, né? Muito importante, né? Escolha. Já falamos de áudio, né? Já falamos muito de áudio, de microfones, de consoles de áudio. Falamos de suíter Aten Mini, todos os modelos. E agora nós falamos de câmeras, inclusive câmeras que dispensam o suíter. Olha que economia, olha que interessante, tá? Falta pouco para a gente concluir. No próximo episódio, a gente vai falar de iluminação, de equipamentos de iluminação e de técnica. Uma técnica interessante para fazer iluminação de podcast com dois, apenas dois iluminadores. Uma técnica cross, muito interessante. Vai ser abordada no nosso próximo episódio. Então, para você que nos achou agora, se ainda não está inscrito, a sugestão é... Se inscreva no nosso canal, ative notificações, porque aqui você vai ter sempre conteúdo. Te espero no próximo episódio de Setups de Podcast. Siga-me, Experts. Até lá.